Olá, bom dia! Vamos para mais uma aula de inglês? Primeiro vamos fazer a nossa oração, não é isso? Sempre! Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me ilumine, amém! Bom dia, coleguinhas, como vão? A sua companhia nos atrai, faremos o possível para sermos bons amigos, bom dia, coleguinha, como vai? Bom dia! Hoje, na nossa aulinha de inglês, vamos aprender mais duas pronúncias de animais, certo? A semana passada, a gente aprendeu o leão, que é lion, o macaco, monkey E hoje, a tia trouxe mais dois animais, um é cat e o outro é dog Um é cat, é gato e dog é cachorro Cat, dog, gato, dog, cachorro Tia vai botar aqui nosso quadrinho, o quadrinho de tia Improvisado, tá certo? Mas tia vai escrever para vocês colocarem aí no caderno de vocês Tá? Vamos toda semana colocar dois animais, tá certo? Ó Lion Monque Aqui Dog E cat Olha aqui Dog Certo? Cat Ok? E lion Certo? Escrevam aí no seu caderno, tá bom? Tia quer ver bem direitinho, tá certo? Como tia tá ensinando no caderno de caligrafia, né? Isso? Tia vai agora fazer a chamadinha, tá bom? Pra vocês Ellen Enzo Jamile Laura Sofia Laura Vitória Maria Clara Maria Clara Nascimento Lucas Emiliano Maria Eduarda Maria Júlia José E Oliver Muito bem Vamos lá fazer a atividade, tá certo? No caderno E também na ficha Beijo e até a próxima aula Tchau 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 Tchau